E um idoso morreu vítima de um incêndio em Dracena, Jardim Tonico André, homem de 66 anos, foi vítima de um incêndio nesta quarta-feira. Os bombeiros daquela cidade informaram que houve acionamento para ocorrência às 11 horas da manhã. Quando eles chegaram ao local, viram que se tratava de um incêndio em colchão, num quarto da residência de Alvenaria. Eles viram a vítima inconsciente dentro do quarto, o quadro era de parada cardiorrespiratória, o homem foi socorrido até o pronto atendimento municipal, mas não resistiu e morreu após dar a entrada naquela unidade de saúde, infelizmente.